Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quando eu falo a palavra bruxa, o que vem na cabeça de vocês? Hoje eu trouxe aqui pra vocês alguns filmes que contam histórias de bruxas com os mais variados temas, porque esse assunto é bem interessante e bem importante também pra nossa história. Porque as histórias de bruxas começaram a aparecer na humanidade, os registros da humanidade, na Idade Média, quando elas passaram a ser perseguidas pela religião católica. Você sabia que apesar disso, os filósofos já falavam sobre feitiçaria lá no século II? Pois é, mas para os intelectuais, esses assuntos estavam apenas no imaginário popular. Na Idade Média, as bruxas eram mulheres inteligentes que manipulavam ervas e elementos naturais para curar doenças. Por causa disso, elas eram queimadas na fogueira. Na partir dessa época, as bruxas ficaram cada vez mais conhecidas e presentes nas histórias infantis como uma pessoa, como uma coisa terrível. Até hoje, as bruxas não passam de um grupo de pessoas que tentam manifestar algumas forças ligadas à natureza. No cinema, as bruxas chegaram de diversas formas, desde o aterrorizante bruxo de Blair, até as aventuras de Hermione na saga de Harry Potter. É por isso que a temática pertence aos mais diversos gêneros, terror, aventura, suspense e até mesmo animação. De qualquer forma, as mulheres, que eram chamadas de bruxas, foram marginalizadas pela nossa sociedade. Mas elas não passavam simplesmente de mulheres inteligentes e de curandeiras, que possuíam crenças distintas. Independente dos feitos da humanidade, o cinema explora tanto as versões das bruxas más, ligadas ao sobrenatural, como as versões divertidas, que suavizam a imagem das mesmas. Seja qual for o seu gosto, sempre haverá ótima história sobre bruxas para cada um, contemplando os mais diversos gêneros e histórias. Então, eu selecionei aqui para vocês cinco filmes que eu gostei pra caramba, espero que vocês curtam também. Se você não assistiu algum deles, assista que eu tenho certeza que você vai gostar. Em primeiro lugar, eu selecionei aqui para vocês, Da Magia à Sedução. Esse filme é muito, muito bom mesmo. Gente, vale muito a pena assistir. Quem não assistiu, compensa bastante. As mulheres da família Owens têm poderes mágicos, mas uma maldição as persegue há mais de 200 anos. Qualquer homem que se apaixona por uma delas, morre. Descendentes da bruxa que começou esse feitiço, Sally e Jillian são duas irmãs que foram criadas por suas tias. Já adultas, enquanto Sally se mostra bastante reservada, Jillian foge de casa para ter o primeiro de muitos namorados. Após algum tempo, Sally se casa e tem duas filhas, mas seu marido acaba morrendo atropelado. Até que chega o momento em que ela deve ajudar Jillian, que se envolveu com o Jimmy, um búlgaro agressivo que as ameaça. Sentindo que correm perigo, as duas envenenam. Mas, temendo as consequências de tal ato, Jillian convence Sally que o melhor é trazê-lo de volta à vida. Uma decisão que trará uma série de complicações com polícia e com seus próprios poderes. Em segundo lugar, a bruxa de Blair Três estudantes de cinema embrenham-se nas matas do estado de Maryland para fazer um documentário sobre a lenda da bruxa de Blair e desaparecem misteriosamente. Um ano depois, uma sacola cheia de rolos de filmes e fitas de vídeo é encontrada na mata. As imagens registradas pelo trio dão algumas pistas sobre o seu macabro destino. Em terceiro lugar, Jovens Bruxas, o de 1996. Ao se mudar para Los Angeles, Sarah fica amiga de três garotas que não são muito populares no colégio. Juntas, as jovens praticam magia, o que começa a se tornar um problema para Sarah, quando percebe que as amigas estão indo muito longe amaldiçoando seus inimigos. Essa trama você pode assistir na Netflix. Em quarto lugar, As Bruxas de Astywick, de 1987. Três mulheres entediadas que vivem na pacata cidade de Astywick, na Nova Inglaterra, estão sempre imaginando o homem ideal. Até que conhecem o misterioso ricaço, Derry. O estranho começa a satisfazer todos os desejos das amigas, iniciando uma verdadeira guerra entre elas, colocando a vida de todos os envolvidos de cabeça para baixo. Em quinto lugar, As Bruxas de Salém, de 1996. Abigail Williams é uma jovem que tinha um relacionamento com seu patrão, John Proctor, um homem casado. Quando o caso tem um fim, John demite Abigail, que decide se vingar. Então, ela lidera um ritual de magia com outras mulheres, com o objetivo de conseguir a morte de Elizabeth, esposa de John. Porém, um reverendo descobre sobre o ritual e as acusa de bruxaria, o que as leva a um julgamento. E aí Música 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 Tchau.